Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Já de casa, o nosso vídeo de hoje eu vou compartilhar com você como eu preparo o meu frango cozido, que é a base para uma outra receita que também vai estar aqui no canal daqui a pouco, que é uma tortinha fitness com recheio de frango. Então se você quer aprender como eu faço o meu frango, vamos lá comigo! Mas antes de nós começarmos esse vídeo de receita, eu quero te fazer um pedido muito especial. Você chegou aqui no canal, dá o teu like, que é muito importante para que outras meninas venham vir aqui no canal. Então deixa o teu like aqui embaixo, só apertar a mãozinha para você dizer que você gostou do vídeo, deixa o teu comentário também e compartilha esse vídeo com alguém. Agora vamos lá preparar esse frango comigo! Eu já cortei a tomate, é uma tomate média, olha o restinho. Cortei um pimentinho de cheiro e já tirei a casca de uma... Eu sempre esqueço o nome das coisas, misericórdia. Uma... Berto, meu nome é isso aqui! Cenoura! Pronto, lembrei, cenoura. E o meu frango já está aqui. Eu comprei o frango desse que vem no pacotinho, que é só o peito de frango. Aqui tem mais ou menos um peito de frango mesmo. Aí ele vem cortadinho já, o filézinho. Então como é que eu vou temperar esse frango? Bem simples! Eu vou já desfiar essa cenoura. Mas antes disso, eu vou colocar o tomate aqui. A minha mão está limpa, viu? Ó, coloquei aqui o tomate e a pimentinha de cheiro. É muito simples, amiga, vai dar tudo certo. Tem fé em Deus aí, viu? Aí você vai colocar aqui também cebola, que eu também vou cortar. Eu estava até esquecendo, está aqui a minha. Vou cortar ela. E você vai também bater o alho. Eu estou sem alho aqui em casa. Mas tem um temperinho que eu sempre uso nas minhas comidas. Que é esse que eu já falei até dele aqui no canal, que é o pitada. E ele é especial, ó. Esse aqui é especial. Deixa eu virar aqui, ó. Deixa eu focar. Ele é especial para carnes, aves e batatas. Então eu vou usar esse, porque é ave, né? É frango. Então eu coloco o quê? Opa, caiu aqui. Então eu pego ele e coloco o tanto que eu quero. Pronto, tá ótimo. Aí eu vou mexer agora. Vou cortar a minha cebola. E daqui a pouco eu mostro como é que vai ficar a cebola agora. E vou colocar também para dar uma cozinha coloral. Não sei como você chama na sua cidade. Mas é aquele negocinho que dá a cor na comida. É o coloral. Então agora eu vou mexer. E vou botar assim um pouco, só um pouquinho de água mesmo. Porque as verduras, elas já soltam água quando for para o fogo. Então não precisa colocar muito de água na panela. Não precisa, amiga. É só um pouquinho de água mesmo. Só no fundo da panela. Vou colocar para você ver. Vou até usar essa forminha aqui. Vou colocar esse tanto de água. Esse tanto de água está ótimo. Aí você vai salgar conforme o seu gosto. Coloca um pouquinho de sal. Não coloca na colher. Minha avó me ensinou que é melhor colocar pitada de sal. Por quê? Porque quando você coloca na colher, você pode pesar. A sua mão pode ser pesada e você acha que colocou pouco. Mas uma colher dessa de sal é muito sal. E a pitada não. Você pega uma pitadinha de sal. Você coloca por cima. E se não for suficiente, você coloca depois outra pitadinha. Vai experimentando. Vai aprendendo a conhecer o teu paladar. Vai devagarzinho. Que vai dar tudo certo. Agora vai para o fogo. Vamos usar a cenoura. Como usar no frango. Você tem duas opções. Ou cortar ela em cubinhos. Ou fazer ela assim fininha. Se você tem alguém que não goste de cenoura. Porque ela vai desmanchar no frango. Eu usei esse negócio aqui. Que dá esse efeito. É só botar a cenoura aqui. É um negócio bem baratinho. É uns 5 reais. 4 reais. É bem baratinho. Nessas lojas de utensílios para casa. Então você pode deixar assim. A cenoura. Ou assim. Agora eu vou colocar lá no frango. E depois eu volto para mostrar o frango cozido. Se eu quero que fique mais um pouquinho cozido. Eu vou. Coloco mais um tantinho de água. E mexo. A minha panela estava pequena. Então eu tive que trocar por uma maior. E assim fica o nosso frango pronto. Ele já está cozidinho. Com esse frango assim. Desse jeito. Você pode fazer várias receitas. Você pode usar ele para rechear pastel. Você pode usar ele para rechear. Torta de frango. Para fazer creme de galinha. Que você vai colocar só o creme de leite. E faz um creme de galinha. Dá para usar ele também para o estrogonofe. Dá para usar ele para tantas receitas. Esse frango é a base de várias receitas. Agora mesmo eu vou usar ele para uma tortinha. Que vai para o canal também. Daqui a pouco. Uma tortinha de batata doce. E esse vai ser o meu recheio da tortinha. E vou também usar ele para fazer uma sopa. Uma sopa detox também. Vai vir para o canal essa sopa. Nos próximos dias. Então esse é o frango base. Para a receita que você quiser. Tipo assim. Receita de torta. Frango cozido. Esse é o frango cozido que você vai usar para fazer essa torta. Dá para fazer coxinha com ele. Esse frango é a base. Como eu já falei. Para várias receitas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou. Compartilha com as amigas. Até o nosso próximo vídeo. Então essa foi uma receitinha muito simples. De frango cozido. Espero que você tenha gostado do vídeo. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo.